Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio Canho Nobre e eu estou de volta com Street Fighter V nesse canal delicioso meus amigos porque um pouco mais cedo vocês conferiram aí a história individual da nossa querida Akira e agora é o momento de conferirmos a história individual do nosso querido Oro o segundo personagem aí também do Street Fighter V que chegou hoje neste dia 16 de agosto com a Akira então rapaz, se você tá curtindo Street Fighter V, deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos então sem mais delongas pessoal, vamos lá conferir a história de Oro e também conferir um pouco do gameplay do personagem né cara, por que não, simbora o que é isso, o que é isso, mas já começa assim, desse jeito mesmo deixa eu ver com qual V-Trigger que eu tô, ah no V-Skill é esse, entendi, tá com a bolinha, aham ok show de bola ok, 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 vamos lá errei vixi Maria engraçado, que começou direto assim, será, vamos ver olha, olha a roupinha do ouro, mano mano, você tá coçando o bumbum aí, velho eu entendo, então você está tentando procurar por essa energia estranha, velho outra energia estranha, olha o cara de cabeça pra baixo depois do Bison foi destruído, a energia positiva voltou e o mundo voltou ao normal mas mesmo nessa atmosfera tranquila, eu senti uma força de energia distúrbante energia de uma pessoa chamada G, para ver a sua própria natureza, eu acho que eu não tenho escolha, mas tocar ela direto com a minha alma agora eu vejo, é por isso que você está praticando contra mim, você queria tentar refinar seu poder de alma eu estou desculpando mano, esse dedo não tá doendo aí não, o ouro não, ele não me desculpou além disso, eu recebi essa beleza de você como um pequeno souvenir a camisa foi a Rose que deu de presente, que da hora o padrão de crânio japonês tradicional é muito chic, você tem tão grande gosto então, velho mestre, eu vou levar minha liberdade humm ok, então eles explicaram um pouquinho do plot ali, que ela tá precisando se conectar com a alma do G ok, ok, e aí, ouro mano, uma tartaruguinha com óculos, velho caidinha por mim, meu Deus do céu ah, isso poderia ter acontecido apenas um século antes humm 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 vamos deixar isso por agora eu sinto uma energia estranha humm, é como eu suspeitava humm humm enfim, enfim, é hora de comer humm olá eu pensei que poderíamos ter uma comida juntos humm vai, quem que é ah, dá o sim, caralho, mano só para compartilhar uma comida? bem, talvez nós poderíamos ter um pouco de conversa enquanto a crânio está cimando deixa eu me perguntar uma pergunta o que acontece quando a ambição evil leva o mundo para a briga da destruição? Bison Bison eu só posso assumir que você está falando sobre ele como ele existe existe, estou certo? se você está convencido que isso fosse seu poder psíquico e sua enorme armadura que levou o mundo todo em crise eu diria que nós temos evitado o pior resultado possível para o momento porém o que é se uma verdadeira não tem uma forma física como uma armadura mas é algo intangível como uma força de vontade o que é mesmo sua ambição escura e está tentando apoiar o mundo todo você quer dizer mesmo após sua morte sua ambição escura ainda está corrompida no nosso mundo isso é difícil para mim imaginar tem que ter né senão não tem jogo eu vou resumir para você ah beleza a gente deve entrar em um ponto aí agora onde o ouro vai lutar com mais pessoas né eita caralho ué eu vou mostrar para você e ver uma luta ok tá bom ok dá o sim espera aí mano está muito nervoso está muito nervoso ok quase que pega hein ai agora que eu vi que ele tem dois pulos mano a gente chegou a ver isso no apresentação lá do street fighter que ele tinha dois pulinhos mas agora só agora que eu estou lembrando e e e caraca zoa hein tirou onda hein não dá o sim eu não esperava isso velho mestre você é o mais impreditoável hahaha como foi isso o barris pode ter sido apenas para divertir mesmo se algo fosse apenas para divertir e se alguém tem a grande vontade de vencer não importa o que alguém é capaz de considerar a possibilidade de perder o resultado poderia ser completamente diferente vencer a qualquer custo e uma mente que aceita a derrota hum a vontade de Bison poderia ser ah tá entendi o porquê que ele fez isso tá 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 vixi maria 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 Deixar de lado a atitude pessimista. Que da hora. Se uma força poderosa de vontade pudesse afastar o mundo inteiro, então essas pessoas no estado de mente podem ter o poder para... Com certeza. Olha o Ryu aí, por exemplo. Entre outros, né? Muitos que procuram acabam vindo para a dominação ou a destruição. Quantas coisas são uma consequência natural, mas elas são, ultimamente, significativas. Para sobreviver, substituir ou até matar aqueles que opõem você é apenas uma interpretação de força. Mas, se uma mente se livraria de tantos desejos e eles procuram de força puramente por suas próprias razões, se um humano com tanto claro e insuficiência de mente não existe, então essa pessoa pode evitar o apocalipse impenso, mas apenas essa pessoa com esse tipo de força. caramba, mano. Cheio dos ensinamentos e das reflexões, o ouro, hein? Bem, então, eu acredito que o curry está finalmente pronto. Vocês têm um Ryu, gente. Ryu é o personagem principal. Está de buenas. Você está? Estou me cansado. Sim. Mas, mestre, eu gostaria de ouvir mais de suas pensamentos sobre isso. Talvez você, jovem, deve ter sabido. Ah, estou me cansado. então, qual tipo de curry você está preparando hoje? Você está com fome porque a legenda ali agora não saiu. Em sua forma mais pura. Eles comentaram também sobre o Luke, que é o personagem novo, né, ele tem um papel importante na história, cara. A gente não sabe muito a respeito dele em termos de lore do Street Fighter aqui, né, como é que eles vão incluir ele e tudo. mas pode ser também que seja uma inclusão relacionada a ele, entendeu? Ué, mas... Caramba, velho. Eu achei que tinha mais lutas. Eu nem olhei. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Era só isso mesmo. Tipo, você tinha uma luta com a Rosie, aí tem um pouquinho de história, tem uma luta com o Dawson e depois tem um epílogo fechando a parada. Bom, mas beleza. bacana que eles deixam algumas reflexões pra nós com relação a ter um ser que tem essa mesma força de vontade aí pra poder salvar o mundo assim como tem o oposto, né, que a ambição do Bison continuar viva mesmo depois da morte dele. Saca? Interessante isso, mano. E assim, a gente logo pensa no Ryu quando eles comentam esse tipo de coisa, mas eles deram a entender que esse Luke mesmo, ele vai ter um papel muito importante na história, cara. Entendeu? A partir do seu momento de introdução no Street Fighter V até mesmo pro Street Fighter VI, eu acredito. Então vamos esperar o personagem sair pra poder ver se a gente desvenda um pouco desse mistério aí e um pouco do que o Ouro quis dizer. Mas espero que vocês tenham curtido aí, galera, esse modo história do Ouro. Foi bem mais curto e com bem menos lutas do que o da Akira, né? Mas deu pra gente poder ter um entendimento assim do gameplay do personagem. A gente já tinha visto bastante também no evento Street Fighter V. Comenta aqui embaixo se vocês estão ansiosos aí pra poder jogar com o Ouro, se vocês já estão treinando com ele e tudo mais. Eu vou adorar ver os comentários de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seus dois? Um olhado pro pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos, galera! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.